E é o filho aqui do carro. Tá voando. Tá voando. I wanna be loved by you, just you. Olha isso pra baixo, olha isso pra baixo. I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. Que caos. I wanna be kissed by you, just you. I wanna be loved by you, just you. I wanna be kissed by you, alone. I couldn't aspire to anything higher than to have a desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-pum. Pum! C'est bel adieu, c'est d'oré. J'ai notre socaforé. J'ai notre citavore. J'ai le tout la tilatoua. C'est bel adieu. Pum! Qu'est-ce que... Tum! A CIDADE NO BRASIL O projeto de Alcatruz foi o que ajudou a iniciar a onda sólida, sem ele também não estávamos aqui nesta altura. Temos um clube de atletismo com atletas, já ganhadores do Algarve, campeões do Algarve e alguns nacionais. A festa do vinho é importante porque queremos juntar todas as pessoas aqui dos bairros, não é só o nosso, queremos todos. São coqueteles em álcool. É muito bom. É muito bom? É muito bom. Estamos a fazer os carerés, pompons, vamos ser daqui a pouquinho de forceiras. A CIDADE NO BRASIL Eu tenho aprendido com o projeto Alcatruz, muitas atividades. É colaborar com pessoas da minha idade e mais velhas, mais novas e estou muito orgulhosa do projeto Alcatruz. Eu sou um projeto Alcatruz desde o princípio das pessoas. Acho que tenho sido uma das pessoas que tenho sempre lido todas as atividades. Gosto muito, aprendi muita coisa, convivi, gostei de conviver com as pessoas e é uma pena acabar. A festa do vizinho está a ser ótima, é um convívio entre os vizinhos, entre a família e é animado com o pessoal. Qual é o que eu faço para fazer? Cantaria? Não, não, não. O quê? Porque está a compagos. Aqui estamos a arrancar. A minha mala estava aqui por causa de aplicação dos Ciganos. Oh, senhora! Senhora! Quem eu? Sim, você! Eu estou farta de ouvir! Primeiro não deixam o povo do ciganinho sentar-se ao pé de si! Depois não deixam o povo do africano também sentar-se ao pé de si! E agora você deixa-se sentar este jeitoso ao pé de si! Você é o que, racista? Você não tem nada a ver com isso! Claro que sim! E em primeiro lugar, o ciganinho é muito mal! E eu fico até uma coisa! Oh, senhora! Oh, senhora! Oh, então, para mim! Oh, senhora! Meus amigos! Onde foi o leite? Que esta é o sábio? Não! Não! Se eu me prometo as minhas jogador que és o matar, é? Nós não é, vem! Oh, cá! Estão mostrando... Vá! Tudo cá para fora! Vá! Saca tudo, meu! Estás aqui a brincar com isto, não? Sim, mamãe! Oh, mamãe, já vou! Uma canária só sabe arrabar, pá! Moça, vá! Tudo cá para fora! Saca a bolsa! Ah! Asmel! Deixa o menino, pá! Está calado, escarumba! Que ainda não fala! Você vai para o seu país! Estava eu a falar dos ciganos e dos africanos, mas chega aqui uma pessoa da minha raça e prega-nos este grande susto. Eu estava sempre conceituosa e aprendi a minha lição e espero que vocês também tenham aprendido a vossa. Reficar as minhas frações, obrigada. Reficar as minhas frações. E a aplausosStationi! Obrigado. Aplausos Aplausos O futebol voa é uma modalidade totalmente diferente do futebol 11 e do futsal, joga-se com três jogadores no campo, com tabelas. O campo é mais pequeno. O projeto Alcatru já entrou nesta modalidade de futebol rua há três anos. Sempre que entrámos temos conseguido ir à fase nacional, sempre a última fase. Até agora fizemos uma boa classificação, ficámos sempre entre os três primeiros. Uma das cinco. Tchau. 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 O que é que eu vou ficar na bola? O que é que eu vou ficar na bola? O 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 que eu vou ficar na bola?